A ação envolve todas as forças da Secretaria de Segurança Pública que trabalham com o objetivo de promover o bem-estar e a segurança de moradores, turistas e veranistas que visitam algumas das regiões do litoral catarinense com mais de 560 quilômetros de praia e bauneabilidade que atraem pessoas do mundo inteiro. Para a Operação Veraneio 2017-2018 serão atendidas 34 cidades com 167 locais monitorados entre praias, represas ou estâncias hidrominerais. O período de cobertura da Operação Veraneio envolve três momentos diferentes. A pré-temporada que já começou, a alta temporada que vai de 15 de dezembro até 4 de março de 2018 e a pós-temporada que vai de 5 de março até 15 de abril do próximo ano. A previsão é que nesta temporada atuem temporariamente em Santa Catarina cerca de 1.400 guarda-vidas civis e que sejam movimentados outros 200 bombeiros militares. A Polícia Militar está promovendo desde abril um curso para a formação de mais de 900 novos policiais que irão participar da Operação Veraneio. Na Polícia Civil, também há equipe em treinamento. São 142 agentes de polícia e 47 delegados que estão na reta final dos cursos de formação na Academia da Polícia Civil.